Estamos no 17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro e aqui no Feirão tem o Café Literário, onde diversos escritores comparecem e uma delas está ao meu lado, Fátima Moura. Bom dia, Fátima, primeiramente. Bom, agora vamos conversar mais sobre o seu livro, no seu lançamento, Minhas Mães Vivem em Outro Mundo. Bom, Fátima, qual é o tema desse livro? Bom, esse livro trata da prevenção do suicídio, e a gente está muito feliz com a repercussão, com a divulgação, e o livro surgiu porque a gente lá na nossa casa, nós começamos a receber muitas pessoas voltadas para a prática do suicídio. Então, aconteceu a psicografia desse livro, é um livro que já fechou a segunda edição, ele foi lançado em julho, mas a urgência do trabalho foi tamanha, que a gente, em 20 dias, nós fizemos uma segunda edição, né? E o livro está aí, cumprindo o seu papel, ajudando as pessoas, o autor espiritual foi suicida, ele me disse que eu também fui, e por isso que a gente recebeu essa oportunidade de estar ajudando essas pessoas. E como foi o processo de produção dessa obra? Olha, incrível. A gente, geralmente, leva de oito meses a um ano para psicografar um livro. Esse livro ficou pronto em apenas dois meses, porque a espiritualidade tinha muita pressa de trazer esse assunto, e fico feliz com o feedback das pessoas nas redes sociais, no Instagram. Como é que está sendo a procura? Muito boa, graças a Deus. Foi o livro do mês na letra espírita. Então, muita procura mesmo, muitas postagens nas redes sociais sobre livro. Feedback muito bom, graças a Deus. E como foi o seu primeiro contato com a escrita? Ih, minha amiga, já tem tempo. Eu escrevo desde nove anos de idade, sempre escrevi. Mas tudo começou mesmo quando eu fui trabalhar no Centro Espírita Leão Denim, em 1990. Aí eu fui coordenar a editora, coordenei a editora durante dez anos, e lá começaram a vir as primeiras obras. Então, eu tinha meu primeiro livro, dez anos, na gaveta, que era Mamãe Sabe Tudo, um livro para crianças. E quando eu cheguei no Leão Denim, em 1990, aí o Altivo me deu a oportunidade de a gente começar a imprimir os livros. Foi o nosso primeiro livro para crianças, né? Começou tudo em 1990. Mas eu escrevo desde nove anos de idade, sempre escrevi. E esse livro aqui na minha mão, ele é para qual idade? Tem alguma faixa etária? Não, ele é um romance, né? Um romance de oito a oitenta. É um romance com a temática espírita, e onde o personagem... Só uma palhinha, né? Sim, pode fazer. Onde o personagem, ele passa por uma situação muito grave, ele resolve tentar o suicídio, até que uma mulher aparece para ele, fala para ele qual é o porquê da nossa vida. Por que é que nós estamos encarnados aqui na Terra? Qual é a finalidade da nossa vida na Terra? E é isso. Bom, você trouxe outras obras aqui para o Café Literário. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Qual é o que você quer falar primeiro? Olha, esse aqui, Obsessão de Caleb, é um romance também que trata do tema da obsessão. Esse aqui foi o meu primeiro romance psicografado, que é o Vencendo as Barreiras do Infinito. Minha primeira obra psicografada pelo Leão Deni. Fala do início do socialismo. Mas não é esse socialismo comunismo que as pessoas estão pensando, não. É o socialismo cristão, onde as pessoas realmente queriam dividir tudo aquilo que eles ganhavam em benefício de todo mundo. Aqui, olha, é um livro da Coma, é uma aventura diferente, que é um livro para jovens também. O Minha Escolha é Viver, que é um livro que fala sobre timidez e autoestima. Criança quer saber. Criança quer saber. São as 15 perguntas que as crianças mais nos fazem. E a criança, ela resolve o livro, ela faz palavras cruzadas, ela pinta, ela desenha, ela aprende doutrina de uma forma muito lúdica. E o jovem quer a resposta. E a mesma coisa. Na prática da minha profissão, que eu fui professora há muitos anos também, a gente pegou as 15 perguntas que os jovens mais nos fazem e colocamos ali. E o pássaro? O pássaro falante e outras histórias, são três histórias para as crianças, onde a gente fala de amizade, da influência dos grupos e do valor da amizade também. E é todo ilustrado por mim também, que a gente também faz esse trabalho de designer. Tem livro para todas as faixas detalhes. É, para todas as faixas. Esse aqui é o nosso quadro, são 40 livros publicados. Bom, Fátima, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a vocês, muito feliz de estar aqui. E vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Venham para cá, que está muito bom. Muito obrigada. Lohane Alvim para a Rádio Rio de Janeiro.